Uma pessoa que acompanha as nossas mensagens deixou um comentário dizendo assim Eu não concordo com o que vocês ensinam, que nós não devemos ter sentimentos, não devemos sentir nada, deixar fluir os nossos sentimentos, porque Deus quem nos deu os sentimentos. Então eu não concordo com isso que vocês ensinam. Na verdade, ela estava demonstrando o quão pouco ela entendeu daquilo que nós ensinamos, porque nós nunca, jamais ensinamos que nós não devemos ter sentimentos, se é que isso é possível, nem humanamente falando, isso é possível, não é? Você simplesmente neutralizar seus sentimentos, você vai ter sentimentos porque o ser humano é humano. Então nós nunca ensinamos isso, que a pessoa nunca deve dar valor algum aos seus sentimentos, não. Se assim o ensinássemos, estaríamos indo contra a própria criação de Deus, Pois Deus nos criou assim com sentimentos e por uma boa razão. O ser humano não é um robô, o ser humano não é uma pessoa, uma criatura fria, vazia de emoções, porque as emoções têm o seu lugar e o seu propósito. Quando uma mãe segura o seu bebê ou seu filho nos braços, aquele sentimento ali é extremamente necessário para que ela cuide daquela criança, que em um primeiro momento é fofinha, bonitinha, mas depois que ela suja a fralda pela primeira vez, a mãe começa já a sentir uma coisa que é fofinho, mas cheira mal. Cheira mal de vez em quando. E se não for aquele sentimento de amor, de carinho que ela tem pela criança, então todas aquelas fraldas sujas, todas aquelas noites acordadas, todo aquele trabalho que só a mãe sabe como é, faria com que ela desistisse de ser mãe, desistisse daquele pequeno ser que ela trouxe ao mundo. Graças a Deus por esse sentimento que ela tem, o sentimento de mãe, o carinho de mãe. Esse é um dos exemplos do papel das emoções. Quando você ama a sua esposa, ama o seu marido e você vê lá um defeito dele e dela, que todos nós temos, não é? Você está lá com o seu marido, você está jantando com ele, tendo uma boa conversa com ele, de repente, do nada, ele solta um arroto daqueles. Aqueles que dá vontade de você levantar da mesa e não voltar mais, não é? Pois é, esse é um sentimento. Você sente o nojo, você sente a repulsa, você sente raiva, você sente, pô, que falta de educação, pô, aqui na mesa com a gente e tal. Mas, naquele momento, o seu sentimento de amor pelo seu marido, diz, não, é meu marido e tal, enfim, faz você falar, pô, amor, você chama a atenção dele, mas não como você gostaria, não é? Então, os sentimentos bons têm o seu papel, têm o seu lugar. Então, Deus nos deu sentimentos por boas razões. O grande problema é que o mesmo coração que tem sentimentos bons, também tem sentimentos ruins, sentimentos horríveis, péssimos. Como eu falei há pouco, às vezes você tem o sentimento de simplesmente levantar da mesa e deixar o marido lá sozinho, deixar a esposa sozinha. Você tem vontade de dar na cara de alguém, você tem vontade de dar o troco, de retrucar e falar poucas e para aquela pessoa que falou uma besteira para você, não é? Tudo isso vem ao nosso coração. Todos esses sentimentos existem dentro de nós. Então, o que nós ensinamos é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o nosso coração tem a tendência a nos fazer tropeçar. Ele tem a tendência a nos fazer cair. Ele nos derruba sorrateiramente. Ele nos dá uma rasteira por trás. É exatamente isso. O coração dá uma rasteira na gente por trás. Quando você vai despertar, você já está com a cara no chão. A Bíblia diz isso. O coração nos faz tropeçar. Então, é sobre isso que nós temos conscientizado as pessoas. Que se você for deixar o seu coração mandar em você, mandar na sua vida, seguir aquilo que você acha, que você sente, que você está sentindo no momento, você vai ser um louco, simplesmente um louco, e vai pagar caríssimo por essas decisões. Há pessoas que estão sempre reparando os estragos das suas más decisões. Pode perceber. Tem gente que está sempre reparando os estragos. As suas escolhas as levam a desastres, tragédias, enganos e desenganos. As suas escolhas as levam a perder dinheiro. As suas escolhas as levam a romper relacionamentos. As suas escolhas as levam para fazer tudo o que prejudica a elas mesmas e a outras pessoas. E aí, então, elas pensam assim, Ah, mas deu azar e tal, foi azar. E continua fazendo novamente o que o coração manda. Tem gente que não aprende. Ela não aprende. Ela sofre e continua no mesmo caminho que a levou ao sofrimento. Então, a palavra nos ensina o seguinte. Não estáis limitados em nós, e sim nos vossos próprios afetos. Os nossos afetos, que são os sentimentos, nos limitam. Nos fazem tropeçar, nos restringem. Então, sábia é a pessoa que reconhece a fraqueza dos seus sentimentos, a fraqueza do seu coração, os enganos do seu coração, que se previne para não ser enganado por esses sentimentos, e coloca no controle da sua vida a sua razão e não a sua emoção, o seu coração. Sábia é esta pessoa, inteligente é esta pessoa, que vai sofrer menos. Ninguém está totalmente imune ao coração. De vez em quando, a gente, sem perceber, já se deixou levar pelo sentimento. Quem nunca emprestou um dinheiro para alguém, tocado pelo coração, poxa, coitado, coitada, foi lá, se desdobrou, ouviu a voz do coração, e aí pagou um preço caro. Porque a pessoa se mostrou sem vergonha, mentirosa, enganadora, se aproveitou de você, se aproveitou do seu coração sensível. Não é? Todos nós caímos. Todos nós, às vezes, ficamos preocupados. Poxa, é minha família. Não é? Família e coração são uma dupla perigosa. Perigosa, porque a família está diretamente ligada a nós por afetos. Nós estamos ligados por afetos à nossa família. Mas uma coisa que você tem que saber, por exemplo, os negócios de família. Muitas famílias abrem empresas. Marido, mulher, pais e filhos, etc. Isso, especialmente antigamente, era muito comum. E muitos dos grandes negócios hoje começaram como negócios de família. Só que há uma máxima no mundo empresarial que diz o seguinte, negócios, negócios, amigos à parte. Não é isso? Negócios, negócios, família à parte. Ainda que você tenha um familiar ali, um amigo que você trouxe para trabalhar com você. Se você não souber separar os negócios da amizade, dos sentimentos, a tua empresa vai falir. Porque é isso que o coração faz, o coração é bom em levar as pessoas à falência, em todos os sentidos. Então, se você tem que aplicar isso no mundo empresarial, para ganhar dinheiro, para não falir uma empresa, separar negócio de família, negócio de amizade, se isso é verdadeiro no mundo dos negócios, que dirá da vida? Que é muito mais que dinheiro. Nós temos de saber fazer essa separação. Então, quer aprender a vencer? Quer aprender a superar e minimizar os seus tropeços? Então reconheça. Dentro de você há um inimigo chamado coração. Os seus sentimentos têm o seu papel, bons sentimentos têm um bom papel, um momento certo. Sábio é aquele que sabe usar esses sentimentos para o bem. Mas da mesma fonte vem também sentimentos ruins, sentimentos que vão levar você a tropeçar. E sábio é a pessoa que reconhece isso e toma as devidas providências para limitar, minimizar o risco de dar ouvido, dar vazão a estes sentimentos. Então, se você quer se manter de pé, guarde do seu coração. Guarde, guarde-se desse coração enganador. Fique atento e coloque a sua cabeça, a sua razão, no comando da sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!